Gente, vocês já perceberam que a minha mãe vive me trolando? Então, dessa vez, quem vai ser trollada não vai ser eu, não. E nem a Maria Clara, né? Que é minha prima. Vai ser minha mãe. Então, gente, olha cada coisa que eu fiz com a minha mãe. Eu acho que eu vou gastar o dinheiro. Acho que eu vou gastar... O que será que eu posso gastar? Os dima dela. Ai, ela tem muito diamante. Perdeu os pontos dela. Hum, talvez fique para a próxima trollada. Então, gente, a gente está fazendo uma guerra de trollagem. Então, deixa aí suas ideias de trollagem que quem sabe a sua ideia apareça aqui. Vamos lá para o vídeo. Tchau. Tchau, diretor. Vamos trollar ela gastando o dima dela. Olha o quanto dima ela tem, mano. Então, vim aqui com a Maria. Então, vamos gastar? Sim. Vamos ver o que ela ganha. Ganha coisas como isso. Ah, mas eu queria que ela ganhe as coisas como também. Gente, está muito quente. Inclusive, eu que estou com o casaco, eu estou com muito calor. Ah, uma pedra. Vamos girar mais uma de 170. Maria, eu tive uma ideia. O que é? Tem umas caixas aqui. Não sei se ainda tem. Mas é aqui na loja. Ah, eu sei. Que tem cabeça de cocô. Tá, para você. Caixas. Vamos pegar umas cabeças de cocô. Aqui, ó. Pode girar uma? Pega. Aqui, ó. Máximo. Vai, abre. Cabeça de cocô. Vamos pegar uma permanente para ela. Abre. Não. Ai, só tem de três dias. Vai, vai, vai girar. Vai. Ai, só vem de três dias, gente. Tem permanente? Tem. Tem permanente. Que lugar bonito. Ai, meu Deus. Permanente? Não. Não. Vai. Máximo. Abre. Calma. Permanente. Não veio ainda. Vamos pegar umas cabeças de cocô para ela. Gente, só vem de três dias. Meu Deus. Meu Deus do céu. Quer pegar alguma coisa para ela? Sim, sim, sim. Tipo, assim, um cabelo. Sim. Ou, tipo... Mas... Dá a fogueira. Ai, ela ganhou um permanente. Ah. Pega uma dessas, assim, ó. Que ela nunca vai usar na vida dela. Eu não gosto de parar de rir. Vai, vai. Vai até ganhar alguma coisa permanente. Ou de três dias. Então tu faz. A gente vai ganhar alguma coisa. Ah. Vai, de um só. Deixa eu girar uma. Máximo. Gente, tá muito difícil. Ela não ganha. Olha esse, 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 esse. Ou esse. Esse, 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 esse. 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 Tá, gira. Vai. Olha que linda. Gira. Gira. Gira pra você. Tá. Ahm... O que você acha de uma calça dessa bem bonita? Nossa, ela não acha bonita. Já sei. Olha lá, já tem essa skin. E essa? Ah, pega dessa, pega dessa, pega. Tem umas caixas muito loucas, muito loucas. Pegar uma policial pra ela, o que você acha? Sim, vai. Vou girar uma. Ah, não. Tem que vir a policial, gente. Tem que vir. Abre. A gente tá muito desarada. O que você acha de a gente pegar? Vamos tirar aquele negócio. O quê? Tem esse negócio também aqui, né? Olha, do cachorro, dos pets. Eu acho que ela deve ter, né? Ela tem quase quase. Minha mãe é... Boladora. Brigueza. Depois, vamos fazer uma skin pra ela, bem feia? Vamos. Ela tem. Ela... Ai, gente, bem que podia pegar pra ela, né? Sim. Meu Deus. Ela já tem, mas, né? Né? Ela tem? Tem. Ela tem que usar a skin. Como que ela conseguiu? Comprando, ué? Ó, ela faz. Vamos pegar um cubo pra ela? Sim. Ah, um cubo ela queria, gente. Então, vamos tentar. Oh, meu Deus. Isso é muito difícil. Calma. Por favor, mostra. Parabéns, você ficou pra ganhar um cubo. Vai, por favor. Não vai. Deixa eu girar muito. Deixa eu fazer um bug. Deixa eu fazer um bug também. Faz um bug. Bem rápido, bem rápido. Vai. Vem, vem, vem. Ai, não vem, gente. Ela já tem esse skin. Mas... Ai, gente, bem que podia pegar um cubinho pra ela, né, gente? Girar um. Girar um aí. Vai vir só um. Essas caixas são muito diferentes. Agora fica isso. Você tem sorte? Vai que a gente consegue um cubinho pra ela, né? Vai. Giro pra você. A próxima é eu. Gente, não. Não, não. Não. Agora é eu, agora é eu. Vai, vai. Ai, meu Deus. Torce, 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 torce. Vai, vai. Eu tô muito pedindo pra ela ganhar. É como se fosse a minha conta pra eu tentar ganhar. Eu tô pedindo muito pra gente ganhar. Muito. Vai. Ó, uma dancinha. Ela já tem. É. Ela tem quase todas. Ela é brilhosa. Vocês viram o tanto de luck que ela tem? Olha isso. 126. Ah, eu já vi isso. É tipo... Por favor. Vai. Nossa, que linda. É muito linda, cara. É aquela lá. É muito linda. Ela já tem, né? Já. Pera. Não. Ela já tem, né? Já. Então vamos lá pela incubadora. Não, 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 mamãe, não. Ela já tem, César. Será que ela já tem? Eu acho que não. Vamos gastar o ticketzinho dela, né? Vamos. Gastar o dinheirinho dela? Vamos gastar o dinheirinho dela? Pera. Eu consigo o ticketzinho. Pera. Ela não tem esse. Ela não tem. Vamos pegar pra ela, então. Tenta, né? Essa mãe tá da dançarina, gente. Ela é muito pequenininha, gente. É, parece. E, ó, eu só quero ver quanto de comida que ela tem. De pet. Quer ver? Quer. Pera. 706. Tudo isso? O quê? Comidinhas. O quê? Olha, gente, tem esses negócios do pet. Vai, filha. Pass, e ela tem? Ela tem? Tem. Ah, que ela tem? Ah, eu queria comprar o pass pra ela. E essa tá bonitinha. Pera, vamos fazer uma skin pra ela, então? Sim. Pera, vamos abrir isso daqui. Ah, um negocinho. Ela não abre nada. Olha. Oh, 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 oh. O quê? Era pra ela ter ganhado, ela ganhou. Pera, vamos dar pro personagem feminino. Mano, ela tem, ela tinha que ganhar, gente. Ela tem que ganhar. Mano, ela tem muito. Olha isso. Ela tem muita skin, muita. Olha essa, que bonita. Ai, você tem uma daquela? Essa? É um pouco estranha, né? É. Um pouco periculhado. Muito da velhinha, gente. Essa é muito bonitinha. E olha essa daqui. Ai, a diabinha é longinho. Olha, gente. Ai, que fofinho. Ai, eu amamei essa. Essa é um patinão, essa é um patinão, essa é um patinão. Ela tem que ganhar essa skin. Vamos fazer um negócio? Uma skin? Não. Tem que ganhar aquela. Aquela lá da... Da incubadora? É, é. Olha que brilho estranho. Essa aqui é de dinheiro. Cara, olha o tanto de dinheiro que ela tem. Ela tem muito dinheiro. Muito. Vamos gerar isso, tá? Ela não tem. A gente tá ganhando o dinheiro dela. Gente, aqui na minha cidade. Tá quente, só que tá... Chovendo. É, tá chovendo, mas tá quente, sabe? Vamos gastar o dinheiro dela. Vamos gastar, né, meninas? Ai, meu Deus, não estou tão semida. Gente, eu tô com medo que ela chegue aqui, gente. Ai, ferrou. Tem que ganhar. Tomara que ela não chegue aqui antes. É verdade. Vamos tentar pegar essa aí da incubadora. Ah! Tomara que ela não chegue aqui. Porque, tipo assim, a gente tá aqui e ela quer fazer live ainda. Ela quer fazer live, sabe? Não. Parabéns. Parabéns. Sou muito da Sartora. Eu vou roubar a sua vez. Oh! Calma! Você conseguiu uma pedra. Ah, sim, sim. Será que a gente consegue pegar a feminina? Oh, por que que eu não tenho a azul feminina? Ah, tá aqui, ó. Ah, azul. Ah! A gente precisa de pedra. Três. Mais duas. Não, mais uma. Ó, a gente tem duas. Tá, fragmento. Isso daqui, ó, dá. Dá pra pegar essas duas. Só que precisa de pedra. Tá, cinco mais três. Vamos pegar um. Sete, oito, nove. Nove pedra a gente precisa. Sim. Acertou. Ah, miserável. A gente vai conseguir. Tá. Gira mais. Não, é. Não é pedra. É negócio. Gira. 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 Aí. Gira. Clica. Bata logo. Vai, tu gira ali. É, não, não é. Mas, Bessio, a gente precisa de sete. Calma, calma, calma. Deixa eu girar uma. Você não tá girando nada. A gente tem treze fragmentos. A gente precisa de nove. Nove pedras. Vamos gastar tudo? Sim. Mas é, claro. Tá, a gente já tá com sete. Sete pedras? Ai, não é desse. Pera, vamos resgatar já uma. Oh, é duas. Oxe. É bom. Duas ao mesmo tempo. Vamos pegar a... Qual que você acha mais bonita? Essa ou essa daqui? Essa daqui, né? Essa. Então vamos trocar ela primeiro. Ai, consegui, consegui. Que linda. Falta mais uma. Mais uma, mais uma. Vai, Maria. Agora vamos devagarzinho. É fragmento. Gente, dá muita raiva. Porque assim, antes fragmento era no lugar da pedra. E pedra, a gente ganhava mais pedra do que fragmento. E agora, tipo, é muito difícil de ganhar pedra. Nem que eles coloquem, tipo, uma aqui assim, sabe? Mas é muita, muito fragmento. A gente tá com 15. A gente só precisa de uma pedra, sabe? E eles podiam melhorar isso no Free Fire, eu acho. Porque tá ficando muito difícil de ganhar pedra. Pedra, pedra, pedra. Pedra! Ih, tipo... Então, vamos terminar o vídeo colocando uma skin? Sim. Vamos colocar uma skin bem ruim. Você quer colocar na feminina ou na masculina? Feminina. Então coloca aqui. Gente, então essa foi a skin que a Maria escolheu. Um pouquinho estranha, peculiar. Um cabeceito de cocô, claro que a gente pegou. Então, vamos lá, gente. Beijo. Tchau. Bye, bye. Se vocês querem mais trollagens, olha com quantos dima que ela ficou. É? Ela tava com 20 e poucos. A gente gastou muito. Verdade. Então a gente vai terminar. Se vocês querem mais vídeos assim, eu e a Maria trolando a minha mãe. Ou mais vídeos com a Maria Clara, né? Minha prima Clara. Se vocês querem mais vídeos com a gente, então deixa o like, se inscreve no canal. Se der... Qual que é a minha tomaria de likes? Um like. Isso é um like. Então se bater um like, a gente volta de novo. E esperem a gente, hein? Beijo. Tchau.